Vamos cantar, cantar na paz do meu Senhor Jesus Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor Soltar a nossa voz e assim, exaltar o Deus de amor É, que coisa boa! Vamos exaltar o Deus de amor! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conectados pela Fé! Mais um final de semana juntinhos! Boa tarde, mãe! E hoje, gente, um dia muito especial, 31 de dezembro, quase ano novo, último dia de 2022 E a gente aqui, olha, nessa tarde de Deus, que delícia, né? Boa tarde, Letícia! Boa tarde pra você que tá em casa se preparando pra começar esse novo ano Já fazendo todos os seus planos, todas as suas metas, tudo aquilo que a gente quer Pensar de positivo também pro próximo ano e fazendo um balanço desse ano Porque a gente sempre faz, né? 31 de dezembro é a hora que a gente começa a pensar E aí, o que que valeu, o que que não valeu, o que que eu posso melhorar pro próximo ano? Exatamente, o que que eu quero pro meu próximo ano, não é não? Lembrando que você pode participar com a gente pelas nossas redes sociais O nosso Instagram é arroba Programa Conectados Pela Fé E o nosso WhatsApp, o DDD é 123104-1212 Manda sua mensagem de ano novo pra gente, que delícia! E já, desde já, muito obrigada por você nos fazer companhia durante todo o ano de 2022 Foi muito especial pra nós, né, irmã? E a gente quer contar com você em 2023 também Porque, afinal de contas, é você que faz o Programa Conectados, né? A gente se conecta com Deus, mas se conecta também entre nós Então a gente espera que desse ano pro ano que vem a gente consiga também se manter mais ainda conectados Vou fazer uma parte fofa Irmã, foi meu presente de 2022 Você também foi meu, viu? A gente tá aprendendo muito juntas aqui, junto com você de casa E a gente também, crescendo cada vez mais É unidinha ela, gente Tem muita coisa especial hoje, né, irmã? Já é um momento de celebração, né? Por isso que hoje a gente tá celebrando aqui junto com você E com pessoas muito especiais Que a gente enviou alguns convites agora pela TV E será que eles receberam? Será que eles vão estar aqui com a gente hoje? A gente vai descobrir isso junto agora É, gente Eu tô aqui dando uma olhada no nosso Instagram E passa um filme pela nossa cabeça Esse ano foi muito especial, mas tá chegando ao fim E pra celebrar tantos momentos incríveis que nós passamos juntos esse ano aqui Com o Conectados pela Fé A irmã e a Letícia deixaram um desafio pra mim Vamos descobrir qual que é Então vamos ver qual o desafio Olha só Olá, Carlinha Hoje vamos te dar uma missão Convidar algumas pessoas especiais Para participar do nosso programa de ano novo E também falar um pouquinho mais sobre 2022 Gente, vamos ver que desafio que é esse Só não vai ser fácil Temos um desafio O qual sabemos que você vai conseguir resolver muito bem Temos alguns critérios para esses convidados Então, ó Além de ser uma pessoa especial, tem critérios Uma pessoa animada e extrovertida Tem várias aqui na minha cabeça, hein Qual será que eu vou escolher? Uma pessoa que já recebeu muitos prêmios pela TV Aparecida Essa, ó Uma pessoa especial já veio aqui É uma pessoa que trabalha aqui pertinho de mim De outro setor, mas é bem pertinho E uma pessoa que começou a trabalhar na TV Aparecida esse ano Hum, tem bastante gente que começou esse ano E muitas pessoas que são especiais Oi, gente Boa tarde, boa tarde, boa tarde Ué, o que é isso aqui? Uma carta Olha, chegou uma carta para mim Vamos ver Olha, que isso Uma surpresa para mim Vamos ver Oi, gente Cheguei aqui para o sábado no Santuário E tem uma cartinha aqui para mim Olha que linda Um convite, eu acho, hein O ano está chegando ao fim E para celebrar esse momento Queremos estar com pessoas especiais E você é uma delas Obrigado Temos o prazer de te convidar Para participar do nosso programa de ano novo Será uma grande alegria estar com você Para celebrar 2022 Que está acabando e receber o ano que está por vir Equipe Conectados pela fé Olha que carinho, gente Gente, então o convite está aceito Nós vamos celebrar, então, a chegada de 2023 Bem juntinhos Combinado? Ah, que lindos Muito obrigada pelo convite É uma honra E é claro que eu vou estar aí com vocês Ah, gente Obrigado Me sinto muito honrado E claro que eu aceito esse convite Contem comigo Eles receberam os convites E agora eles estão aqui Sejam bem-vindos, amigos Que delícia, né, irmã? Bem-vindos Recebê-los pela primeira vez aqui, não é? No programa Exatamente Que delícia ter todos vocês Esse programa especial de ano novo Hoje, dia 31 O ano já está acabando E foi um ano muito especial para todo mundo, né? Eu acho que profissionalmente Para todos nós Tivemos desafios A Rafa entrou esse ano Para fazer parte da nossa família Então, eu posso começar por ela? Por favor Quentinha de casa Rafa, seja bem-vinda Que delícia ter você Uma experiência nova, né? Você começou na rádio? Isso mesmo Primeiro, agradecer, né? O convite Adorei estar aqui com vocês Com esses dois aqui, então, né? Nossa Ficou Ficou aqui no meio, entre eles E foi, assim, um ano de muito desafio De muitas bênçãos Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês Eu fui muito bem recebida Não só pela equipe de jornalismo, né? Mas por toda a equipe da TV E eu comecei pelo rádio Então, foi uma mudança muito grande Porque, é claro Você continua comunicando Só que agora com a imagem E trabalhar isso também Tanto de postura Mexe aqui, vira pra lá O corpo também fala muito Então, assim, foi um desafio Tenho aprendido todos os dias A equipe é maravilhosa E eu estou muito feliz de estar aqui Que beleza, né? Nós começamos juntos Então, eu também comecei esse ano aqui, viu? É, 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 é É, é, é Vamos estrear Mas é sempre um desafio É aprender, né? Cada dia mais Com certeza É uma família que nos acolhe muito bem Demais, irmã Demais Eu não tenho, assim, o que falar Porque é o compartilhar O compartilhar todos os dias, né? E você aprende com todos Sim De todas as áreas Até no corredor Quando você encontra alguém É um bom dia que você dá Que você recebe E é muito, muito bom E sem falar que a gente conhece histórias, né? O jornalismo nos proporciona Isso que é tão gratificante De a gente conhecer histórias Contar histórias E aprender com todas elas É muito bom Muito bem E a gente está aqui para agradecer também, né? Então o que Vamos lá com você, Rogério Desse ano O que você tem para agradecer? Acho que é um final de ano A gente sempre lembra, né? Não tem como A gente faz memória Do que viveu E dos momentos especiais Se você tivesse que destacar um Que falar Olha, esse aqui 2022 para mim Vai ficar marcado por esse momento A gente faz um balanço, né, irmã? Obrigado pelo convite É uma alegria estar aqui Pela primeira vez Lelê Eu gosto muito do programa Assisto lá em casa Ai, olha Esse ano Foi um ano tão desafiador Para todos nós, né? E sem dúvida nenhuma Quando a gente chega Nesse final do ano A gente começa A relembrar momentos importantes E para estar aqui hoje Eu fiquei relembrando Eu falei Puxa vida Quanta coisa aconteceu Nesse ano Quantos momentos Quantas memórias importantes E acima de tudo, né? Por estarmos vivos, né? Agradecer mesmo a Deus E um momento muito marcante Nesse ano Que para mim Me enche de muito orgulho E gratidão Sem dúvidas nenhuma Foi participar Pela primeira vez Com o projeto Faça Você Mesmo Na Mega Artesanal Que a gente fez Os programas de lá Então Foi especial Porque foi a retomada Dos eventos Eu não estava mais Indo em eventos Os eventos não estavam Mais acontecendo Por conta da pandemia Então foi uma oportunidade De ter o contato Com as pessoas É tão bom, né? É muito bom A gente ouvir A gente receber Esse carinho Das pessoas Que nos assistem diariamente Que aprendem o artesanato Então foi assim Gratificante demais E sem dúvida nenhuma Foi o momento Mais especial E que eu tenho Uma enorme gratidão Por receber Esse carinho Das pessoas Que nos acompanham De fazer aquela festa Aquela bagunça Que eu quase não gosto, né? Eu quase não gosto Ele atrai A gente Onde a gente encontra As pessoas Manda um beijo Para o Rogerinho Eu posso Pode deixar Aprendi a fazer Não sei o que No programa dele Eu falei isso Mas até eu, gente Já fui pintar No programa do Rogerinho Pintei uma madeira Muito especial, né? E Camila, amiga Esse ano Pelo segundo ano consecutivo Em novembro Você ganhou o prêmio Da SNBB Clara de Assis É muito especial Porque é uma missão E você receber esse prêmio Em nome da TV Pelo seu trabalho Pelo trabalho De uma equipe Incrível também É para deixar O coração quentinho Nesse ano, né? Com certeza Obrigada, viu? Pelo convite É muito bom Estar com todo mundo aqui E quando a gente Grava o material A gente não pensa Que a gente está Gravando para um prêmio A gente grava Com o objetivo De cumprir uma missão Que é Fazer com que as pessoas Reflitam sobre aquele assunto E pensando também Como o Rogerinho falou, né? Quando a gente vai avaliar O ano assim Eu acho que a gente A minha sensação É de chegar no final do ano E falar Sobrevivemos E cumprimos o nosso papel E quando a gente Recebe um reconhecimento Da CNBB Falando que o nosso trabalho Mereceu receber um prêmio Um troféu Quer dizer O nosso papel social De alerta De conscientização Está sendo bem cumprido E aqui a gente agradece A todos da TV Aparecida A gente não faz TV sozinha Quantos profissionais Quantos amigos Nós temos aqui Sabe? Quantas pessoas Na ilha de edição Quantas pessoas Que ajudam a gente Então é saber Que nós temos Uma emissora Que está entre as maiores Do Brasil Que cumpre o seu papel social Com o diferencial Que é levar o evangelho Continuando o carisma De Santo Afonso E é muito especial Que o desafio da igreja Para o ano de 2023 Também vem com tudo O pessoal Não pode esperar Coisas especiais É isso que vai ganhar um prêmio A gente faz um planejamento Do que nós gostaríamos De gravar Então Aí a gente vai pensando Temas onde a igreja Aponta Eu sigo muito O que o Papa fala O que o Papa está olhando Para esse momento Porque não adianta A gente só gravar Por gravar A gente precisa ter base Documentos da igreja Então A gente segue A doutrina social da igreja A gente segue As mensagens do Papa Francisco As encíclicas Que ele escreve Então É com base nisso Então Para o ano que vem A gente tem algumas ideias Vamos ver O Papa Francisco Ajuda a gente aí Problemas é o que não falta Exatamente Temas é o que não vão faltar É muito legal E no Passa também Tem que criar sempre coisa nova Artesanato novo Surge a cada ano Como é que é A gente é muito criativa O artesanato do ano Vai ser tal A cada minuto É uma coisa assim Impressionante Como a criatividade Vai transformando Até as próprias pessoas Se transformam A partir das ideias E tudo mais Então O artesanato é assim A cada momento Surgem novas técnicas Hoje As pessoas são muito Talentosas E criativas Então Utilizam materiais Matérias-primas Diferenciadas Para transformar E eu acho que é isso Que é importante A cada ano Nós estamos nos preparando Para um novo ano Que vem vindo aí Então O que eu quero Ou espero Para fazer de diferente Para que no ano que vem Nós tenhamos um ano melhor Então é isso Que eu vou fazer Também na minha vida Eu acho que é isso Que a gente aprende E traz um pouco Dessas coisas De sempre se transformar Sempre aprimorar E melhorar sempre Eu queria também Saber de você Um pouquinho Esses desafios Agora de um ano novo O que você espera Para esse próximo ano A gente falou Do caminho de aprendizagem Que você tem feito aqui Que é bonito também Mas para o ano de 2023 Quais são as expectativas Também A gente sempre sonha Com alguma coisa Com certeza A gente aprende todos os dias A gente tem sempre Que pensar assim Porque a gente está Sempre numa evolução E aqui na TV Aparecida Também é desse jeito Muito compartilhando E para 2023 Eu espero que a gente Tenha muito trabalho É claro E assim Eu espero que a gente Tenha muitos exemplos Bons também Porque recentemente A gente gravou um arquivo A Sobre mulheres e profissões Só pegar um gancho Muito rápido Que são profissões Que até então Eram masculinizadas E as mulheres Estão nessas profissões E assim Aquele clichê né Camila De que a mulher Faz aquilo que ela quer E ela está onde ela quer De fato ela está mesmo E ela pode Nós todos podemos Não só as mulheres Nós como todos Não é mesmo O Gerim E eu espero que 2023 Seja um ano muito abençoado Para todos nós Não só aqui da equipe Mas também quem nos acompanha Todo esse trabalho De evangelização Nós do jornalismo também Além das pautas religiosas Tão importantes Na nossa grande Também com o cotidiano Também com a prestação De serviço Esse trabalho social Também que é feito muito forte Então espero que Nosso trabalho continue Seja muito abençoado E que mais histórias A gente possa contar E boas notícias Precisamos Boas notícias A gente precisa de paz De amor De tranquilidade E boas notícias É claro Para toda a família E eu acho muito especial E aproveitando que vocês estão aqui Para compartilhar com a gente Porque sempre quando a gente vai gravar Em algum lugar Seja qualquer cantinho do Brasil Nós somos muito bem recebidos Quem é devoto da Manhã Aparecida Faz questão de colocar uma imagem ali Ou fazer um agrado Um carinho Que seja um abraço Não é? É muito especial Então agora aproveitando Nesse final de ano Obrigada a todos vocês Por receberem todos nós Independente da nossa área Jornalismo Entretenimento Artesanato É sempre muito especial A gente receber Todo esse carinho de vocês Eu falo que a gente entra Na casa das pessoas Todos os dias Nós estamos lá Então nós somos íntimos Das pessoas Porque a gente está ali Compartilhando aquele momento E acima de tudo Sendo a companhia Para as pessoas Exato A gente ouve muito isso A gente escuta muito isso E esse ano A gente viajou bastante Com as transmissões da TV Aparecida Do sábado no santuário E assim A gente vai de norte a sul Do nordeste Opa! Vamos lá Brasilzão Não tem limite Mas olha É muito engraçado A gente chega em quantos lugares Onde a gente fala Ah que nem TV Pega e está lá A TV Aparecida ligada As pessoas estão lá Rezando o terço Acompanhando a celebração Vendo os nossos programas E aí a gente fala Nossa que bonito E as pessoas falam Ah eu conheço tal pessoa Eu quero tal pessoa Falar com tal pessoa E é muito bom Saber que você de casa Abre as portas Para que a gente possa chegar E é muito gostoso E as pessoas assistem E elas se sentem parte Também da nossa família E quantas pessoas falaram Para a gente nesse ano Nossa Durante a pandemia Foi a TV Aparecida Que salvou a gente Foi a TV Aparecida Que me ajudou Foi a TV Aparecida Que fez companhia Então é muito bom Saber do nosso papel Também Enquanto emissora católica Sim E de levar Acho que um pedacinho Do santuário Tem gente que sonha Em vir aqui E a gente está aqui E acaba levando Porque tem as missas As celebrações Então toda vez que a pessoa Olha para a televisão É como se ela estivesse Também pertinho A gente falou esses dias Há pouco também Agora do aplicativo Que a pessoa consegue Ver as câmeras ao vivo E foi Imagina para quem está em casa O máximo Poder olhar Para a Nossa Senhora E ver ao vivo As pessoas ali passando Sabendo que ela também Pode estar pertinho Se sentir presente Gente Muito obrigada Pela presença de vocês Que o ano de 2023 A gente tenha muito trabalho E a gente leve A gente leve muita fé Para todo mundo de casa Sejam sempre muito bem-vindos E vocês oram O nosso carapão Obrigada Uma alegria De verdade Obrigada pelo convite Imagina Sempre muito especial E olha A gente continua aqui Porque as pessoas Sempre tem muitos planos Para o ano novo Não é? Mas nada melhor Do que dar início A eles Com novos dias De muitas bênçãos E por isso Agora a gente vai conferir Uma mensagem especial Que o nosso querido Padre Antônio Maria Nos enviou Olha só Meu querido irmão Minha querida irmã Meu jovem Eu queria Aproveitar Esse espaço Para pedir a Deus Que abençoe A todos vocês Neste novo ano É a minha bênção De ano novo Para todos Que vivem conectados Pela fé Há muita gente Preocupada De começar o ano Entrando com o pé direito Eu penso naqueles Que Talvez vítimas Disso ou daquilo Não tem mais o pé Conheço pessoas Que não tem mais braços Nem pernas Vai ser infeliz Para o resto da vida Porque não pode Entrar com o pé direito Meu irmão e minha irmã O que nós temos Que fazer É entrar Com o coração direito Muitos se preocupam De estar de branco É uma cor linda A paz Mas o coração Tem que estar vermelho De amor É isso que importa Você pode estar Todo de branquinho Por fora E por dentro Pode estar Todo escuro Pelo pecado Pelas maldades Não vai ser Um bom início de ano Vamos colocar Muito amor No nosso coração Vamos colocar Muito Deus Vamos nos conectar Com Ele E aí o ano Vai ser felicíssimo Eu desejo De coração Feliz ano novo Meu irmão Feliz ano novo Minha irmã E que Deus te abençoe Por intercessão Da Virgem Maria Que aqui Onde eu estou É venerada Como Nossa Senhora Do novo caminho Que este novo ano Seja um novo caminho De paz De amor E de esperança Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que mensagem linda Né irmã? Padre Ele é muito inspirado E acho que ele inspira Muita gente também Aqui na TV Aparecida Ele é sempre uma figura Que a gente coloca Todo mundo já conhece Gosta de rezar junto E a gente também Muito obrigada Padre pelo carinho Um beijo Pro senhor E que o nosso ano De 2023 Seja muito abençoado E que a gente possa Se encontrar sempre Padre O senhor mora No nosso coração também A gente tem que trazer ele Aqui ao vivo Com a gente Exatamente Vem participar com a gente Do nosso programa Mas um beijo Amamos a mensagem Obrigada Que delícia Chegamos mais um ano Primeiro ano De conectados pela fé Com o irmão e a Letícia Primeiro de muitos Espero eu Mas é Mas a gente precisa Sempre da participação De você aí de casa Então muito 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 obrigada Para vocês também Participarem junto com a gente Fazendo suas perguntas Tirarem suas dúvidas A gente está aqui Para servir cada vez mais Lembrando que você é jovem Tem um grupo de jovens Manda mensagem Contando para a gente Quem sabe a gente não aparece aí Para fazer uma visita Um programa especial Que tal? Gostaram? Então para 2023 Todo mundo que é jovem Manda mensagem para a gente Conta sobre o seu grupo de jovens De que estado você é De que cidade você é Para a gente cada vez mais Se conectar Combinado? Vamos lá O programa já está acabando Último de 2022 Vamos lá Precisamos agradecer A nossa mãe aparecida Bora lá Sempre Ela não pode faltar Ainda mais Nesse programa Né irmã? A gente tem que colocar Mesmo a nossa gratidão A gente falando de final de ano A gente fala sempre de planos Para o ano que vem Mas a gente sempre tem que Lembrar de agradecer também Todas as maravilhas Que Deus faz na nossa vida Tudo aquilo que Ele também Nos permite fazer Então agradecer a Senhora Aparecida também Por nos acompanhar Especialmente por você Que esteve aqui conectado Com a gente durante o programa Durante todo o ano Que ela também acolha As suas intenções E a sua gratidão Aquilo que sai do seu coração Por todo esse ano vivido Agradecer pelo dom da vida também Que nós falamos hoje Por todas as pessoas Que passaram Deixaram um pouquinho Das suas vidas também Na nossa vida E que o ano de 2023 Seja sempre mais iluminado E abençoado Pelas bênçãos De Nossa Senhora Aparecida Para nós E para toda a nossa família Amém Amém Enquanto a irmã Vai se preparando Eu já aproveito Para agradecer Você que sempre Mandou mensagem Que continua mandando E se você ainda não mandou Pode mandar Que a gente sempre está de olho Nosso Instagram Arroba Programa Conectados Pela Fé O ano de 2022 Está acabando Mas o de 2023 Está só começando Muita coisa boa No nosso Conectados Pela Fé Muitos convidados Especiais Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Lembrando que o ano que vem É ano de Jornada Mundial Da Juventude Então a gente vai falar Bastante sobre isso Você jovem Já está se preparando? Esquece de contar para a gente Combinado? Irmã já está prontinha Qual vai ser a última música Do nosso último programa De 2022? Essa música Ela sempre marca Todos os anos Passa ano Volta ano A gente sai Ano entra E essa música não para Então eu já acho Que eu já até sei Você vai saber Será que você sabe também? Um beijo no coração E até ano que vem Tchau! O tempo passa E com ele caminhamos Todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia Nós somos E com ele que vem E com ele que vem Obrigado.